Eu creio, eu creio que o meu Deus vai te levantar Eu creio, eu creio que o meu Deus vai te levantar Vai, vai, eu creio, eu creio que o meu Deus vai te levantar Eu creio, eu creio que o meu Deus vai te levantar Porque foi duro demais ser tratado assim pelo meu pai Era só eu e minha mãe, foi covardia, eu era pequeno demais Lá naquele deserto fui largado a pão e água pra morrer Desesperado olhei pra o céu e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí apareceu um anjo dizendo, onde tem água eu vou te mostrar Te trazer pra esse deserto e morrer menino não teria graça O excelente me deixeiro me tornei naquele lugar Esperaram a minha morte, mas no deserto comecei a prosperar Eu creio, eu creio que o meu Deus vai te levantar Vai, vai, eu creio, eu creio, vai Sabe por quê? Não tenho medo de serpente Nem escorpião vai, nem assusta O deserto me ensinou com esse tipo de gente, eu lhe dar Me largaram naquele deserto, foi pra morrer Se espantaram, pois hoje o menino não para de crescer Eu creio, eu creio, eu creio que o meu Deus vai te levantar Vai, 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 vai Tentaram fechar as portas pra mim, Deus foi lá e abriu Armaram uma forca pra eu cair, quem armou na forca nela caiu Alguém gritou, Daniel, tu tá vivo ou morreu? Ele gritou da cova, eu não morri Eu tenho Deus, eu tenho Deus Mas eu tenho Deus, eu tenho Deus Aleluia